Sacou aqui pra mais um vídeo, e hoje galera nós estamos aqui para mais uma partida de pirâmide, porém, hoje nós vamos usar a roupa do Homem-Aranha e vamos ter os poderes dele, mas pra quem não conhece pirâmide, vai tá passando as regras pra vocês aí agora. Bem-vindos à pirâmide! Aqui todos teremos que atravessar vários obstáculos para chegar até a pirâmide. As Lucky Blocks podem ser usadas para juntar itens. Chegando na pirâmide, deverão derrotar um boss para pegar o artefato que será dropado. Você deverá levá-lo para a sua casa correspondente. Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos. Dito as regras, vamos tirar os times e eu sou do Homem-Aranha. Ih, vai ser focado, vai ser focado, azulzinho. Gente! O Paulinho, o que você tá fazendo com a roupa do Homem-Aranha? O Paulinho, ele é enxerido, que ele vai pegar as coisas assim, sabe? Ele nem vê... Oi, é Paulinho. É... É porque você não entendeu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que tá escrito. Paulinho, o parque é lindo. Oh, yeah. Lindo é essa pessoa aqui! Dona Tela, que está morrendo de vergonha! E aí, Dona Tela? Vira aqui pra mim, amigo. Vocês querem ver? Você quer ver o rosto do seu cavaleiro, Colzinho? Eu quero ver a cara horrorosa da sua, Dona Tela. Gente, agora, esse skin realmente parece com o Dona Tela. Esse skin aí, eu posso dizer pra você... Só vamos dar ideia. Ali embaixo, aí... Carcinha e sutil. Gente, vocês comentaram bastante aí, curtiram lá no comentário. E realmente, esse foi o escolhido pro Dona Tela. Agora esse aqui eu vou jogar fora, que esse aqui não presta. Esse aqui é do Paulinho. Não presta, não. Só de carmato... Col, olha a armadura de mim, Col. Não vai, é isso? Quem é que vai levar um Homem-Aranha desse a sério, gente? Vamos ver como fica em mim. Olha em mim, como é que fica. O que você está insinuando, Col? Você quer vir pro duelo? Será que mata? Ah, ok, então. Ui, sai! Tem que ter o Duende Verde aqui, gente, pra brigar com a gente, ó. Sai, 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 sai. Nossa, muito lag. Eita, pegou, ferrou. Peguei! Pegaram. Peguei! Eu sou um Deus! Eu sou um Deus! Vai, vai, puxa, 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 puxa. Muito bom! Vamos, Dona Tela. Dá licença, que você quer, meu, Dona Tela. Gente, essas teias são muito boas, velho. Eu queria falar... Era pra ser senhora, meu querido. Era. Oh, coordenação motora pra isso daqui. Oh, gente. Muito bom isso aqui, gente. Eu sou amarelo, né? Eu sempre esqueço, gente. Eu acho incrível. Ai, Cole! Agora aprendi a usar teia. Como que faz pra soltar ela? Shift. Não, não ensina, não! Olha, o Paulinho é puro. É, mentira. Não é shift, não. Ô, Paulinho, você tem que deixar... Paulinho é muito barulho. Pra o Dona Tela perder, de novo, ele tem que zoar sim, gente. Porque pra quem não sabe, quem perde pirâmide tem que dar skin zoada. Muito bom, muito engraçado. Eu gosto muito, entendeu? Então, vamos lá, que eu vou entregar o meu primeiro. Hoje, até entregando. Eu sou linda de maravilhoso. Vocês estão vendo aí, ó. Agora eu vou pular lá embaixo. Tenha licença. Ai, velho, eu não consigo nem sair com as teias aqui. Eu tinha que atrapalhar eles, né, gente? Eu fui burro, burro, burro. Não, não tinha nada, Cole. Pra que você vai atrapalhar os amiguinhos? Tem que atrapalhar os amiguinhos. Eu tenho que achar o saco. Muito bom. Ô, Dona Tela, o que o Pigmiltro tá fazendo aqui? É, então, deixa ele aí. Ele tá de passagem. Diga isso de passagem. Eu não deixei, não, tá? Eu não deixei. Eu não tô mandando ele ficar ali. Hum, você manda nele agora? É eu que mando nele, Cole. Não, ninguém manda no Pigmiltro. É verdade, ele é muito descolado pra isso. Ah, é porque o resto é tudo colado? Então, o resto é tudo junto. Salve da mãe, quase queria roubar. Nossa, eu tô roubando a Pauline, sem vergonha. Nossa, mano, não gosto de Pauline, não. Não gosto de Pauline, não. Foi muito pouco, Cousão. Foi muito pouco. Ah, velho, eu não gosto de mim mesmo. Eu não tô conseguindo acertar a teia. Oh! Caraca, Berg. Que que é isso, bicho? Eu tô precisando puxar e não consigo. Ai! Tá conseguindo quando tu vê nada. Ah, velho, isso aqui é muito bugado, mano. Tchau, gente. Eu sou o melhor Peter Park. Ah! Não, gente, tá difícil. Tá complicado o negócio aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu preciso vir pra cá. Vamos lá agora. Agora eu consigo, ó. Uh! Vai! Não, aqui. Ferrou. Uh, já entreguei mais um. Ué! Ô, gente, o meu tá bugado, velho. Eu não consigo. Nossa, tá difícil. Tá complicado. Nossa, velho, é muito difícil esse negócio aqui. Eu tô, tipo, incompetentemente. Ai, Doratelo caiu. Até, é muito difícil. Por que que eu caio? Eu não tô entendendo. Doratelo... Ô, 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 Pauline. Nossa! Eu vi, Doratelo. Que isso? Uh! O que que foi? O Doratelo tinha um creeper no lugar dele lá. E ele explodiu. Eita, Dona Ateliê, agora. Agora que eu tô tendo que reformar aqui, né? Meu Deus. Tem que dar dificulte. Alguém dar dificulte aí, gente. Preciso reformar. Enquanto ele reforma, a gente faz aqui. Vai, ó. Quem dá dificulte? Vai, Pauline. Eu dou dificulte. Fica tranquilo. Olha esses caras aproveitando da minha... Ferrou, gente. Por que? Porque houve um erro no imprevisto. Por que que cê aprontou, Doratelo? Eu esqueci do spawn. Burro, burro, burro. Peraí, deixa eu ver. Isso aqui... Ah, isso aqui é muito legal. Nossa, gente. Gostei isso daqui. Ó, alguém podia de leve assim me tirar do... 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 Do void. E aí, Pauline? O que que cê acha de ajudar ele? Fim da mãe! Fim da mãe! Você acha que eu não sei jogar, né, Canhal? Fim da mãe, velho. Fim da mãe, que que é isso? Ô, Donatelo está... Eita, eita! Que que é isso? Meu Deus do céu! Ferrou. Vou que eu mato... Ih, eu mato a Dona Seguirinha. Gente, o Donatelo, ele é uma anta, Donatelo. Engraçado, né? Que pra namorar as menininhas, o Donatelo é esperto, né, gente? Mas agora, pra colocar esse palpórdio, que eu sempre falo, ele não coloca, ele não põe. Calma, Caio. Deixa eu salvar o Donatelo. Ai. Alguém me ajuda, gente. Vocês são super-heróis e não querem me ajudar, gente. Então, você também é super-herói, amigo. Você tá com a roupa igualzinha nossa. Então, mas a minha é um pouco mais... A minha não tem... A minha tá com testa, Cu. Cu! Ah! Sai, canhão! Olha aqui, Pauline. Olha aqui, Pauline. Olha aqui, Pauline. Olha aqui. Olha aqui. Fica preso! Ô, canhão. Ô, canhão. Ai, peguei! Sai, sai! Ah, filho da mãe, roubou! Não, o Pauline vai ganhar. O Donatelo, atrapalhe o Pauline. Eu sou o melhor-me-aranha. Gente, já tô muito preocupado comigo, já. Ah, filho da mãe. Ih, Pauline. Por que que você tá... Nossa, tá fulagado você. Será que eu tô? Ah, amor, eles pegam, velho. Ah, os dois roubou de mim. Tô muito triste, tô muito triste. Tô muito triste. Ó, o Pigneto aqui iradão. Nossa, eu vou falar pra você. Esse doide verde aqui, meu Deus, ele tá insuportável. Nossa, gente, a gente chega aqui muito rápido. Então, pois é. Então, vamos ver aqui. É só vocês, né? Porque eu, dificilmente, eu chego aí. É porque o Donatelo é ruim. O Donatelo é ruim em tudo, gente. Vocês repararam que, tipo, em Gênesis, ele só perde. Pirâmide, ele só perde. O Donatelo só sabe a arte de namorar menininhas. É só isso que ele sabe fazer. Na verdade, não, velho. Na verdade, com o ramacho do Cole, é muito bugado comigo. Ah, que conversa, filha. Eu acho que é mentira. Eu acho que é verdade o que o Cole falou. Os caras são uma naja, velho. Não sei o que você tem a dizer sobre as menininhas, sabe? Porque, gente, pra quem não sabe, o Donatelo esse dia foi pra uma festinha. E ele disse que aprontou tanto, tanto. E eu fico, meu Deus, o que será que o Donatelo fez pra ter aprontado, tipo, tanto, assim, como ele tá dizendo, né? Eu fiquei me perguntando, sinceramente, Donatelo. Por que você aprontou tanto nessa festinha? Você contou pra gente, você falou pra gente. Eu aprontei, tá, tá, tá. Tenho certeza que ele ficou com umas 10 menininhas de uma vez só. Era 15, tá? Ó, vocês viram? Vocês viram? Eu não preciso nem falar nada, gente. Não preciso nem... Não vou nem comentar. Tá vendo, Paulo? Ele mesmo se entrega, gente. Tô vendo, Caio. Meu Deus. Não vou falar nada, senão eles vão usar isso contra mim. Não. Mas é claro, né, Donatelo? Contra fatos não é argumento. Ai, gente. Peguei mais um. Cadê que eu não tô vendo? Ah, velho, tamo roubando aqui, o Cole. Sai, Dani. Sai, Dani. Estratégia aqui contra vocês, ó. Ô, o pior, gente, que tipo, ele me taca e eu pulo e fico... É, eu também tô com três. Ai, 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 ai. Ah, mano, vi da mãe. Nossa, assim... Nossa, doce, agora eu tô bravo, porque ele sempre rouba. Ó lá, o Paulinho tampou tudo agora com teia, velho. O Paulinho tampou tudo com teia. Nossa, eu tampou do cu, velho. E eu demora a cair no chão, velho. Meu Deus do céu. Cadê? Joga a teia, Cole. Você vai mais rápido quando você estiver no alto. Usa estratégia, amigo. Você é Homem-Aranha. Ah, é, então você que tá querendo me ensinar as estratégias. Mas é lógico, eu sou o Paulinho Parker. Judiação. Nossa, doce, velho. Essa take é muito bugada, cara. Nossa, é muito fácil entregar, Cole. Demais, gente. Muito bugada, velho. Ai, esses bichos... Ainda bem que vocês deram dificult. Salvaram a minha vida, muito obrigado. O problema, gente, é pra ter coordenação motora o suficiente pra fazer isso, velho. Porque é muito ruim. Ué, o que que tá acontecendo que não tá puxando? É muito fácil, canhão. Oh, a minha teia não tá ficando mais. Só pra mim tá muito bugado? É, a minha teia também tá muito bugada. Eu tô achando que é choro, gente. Porque, ó, queria falar não, mas eu já entreguei um tanto. Caramba, velho. Eu tô, tipo, com o segundo aqui, velho. Vai, agora foi, agora foi. Ah, o Donatella ainda tá no segundo. Muito bom, muito bom. Nossa, Donatella. Você tá difícil aí, amigo. Velho, eu tô, tipo, extremamente bugado. Hoje não é meu dia, velho? Não, gente. É tipo assim, parece que você tá com a teia às vezes e buga, velho. Não, buga muito. Olha, não tá querendo ir, velho. O que que é isso? Ih, canhão. O que que é isso, velho? Eu não tô gostando disso, não. Não tô gostando disso, não. É porque você deve estar grudado em outro, Kou. Meu amigo. Agora eu vou lá em cima, agora eu vou lá em cima, ó. Vai. Aê, muito bom. Gente, eu queria falar pra vocês que, tipo assim, o tempo tá acabando, entendeu? E aí, a gente hoje não contou nada de ninguém. Só falou Donatella que a gente foi pro festinha. Prontou, né, Donatella? Nossa, velho, eu vou desistir, não vai dar. Vou desistir por quê, amigo? Olha, o tempo está acabando, falta exatamente 30 segundos. E eu não posso perder, eu não posso perder, não. Mas já era. Ô, Donatella, você sabe que você vai ter que usar a ski zoada de novo, né, amigo? Caramba. Eu vou, mas é porque, tipo, é muito lag, Kou. Hum, não, não. Você reparou, Paulinho, que a desculpa, Donatella, sempre é muito lag? É sempre é lag. Ô, agora eu vou falar pra vocês, o meu bugou. O meu bugou de verdade, que eu tô, tipo, soltando a teia lá pra tentar pegar e não vai, entendeu? Então, o meu tá bugando demais. Vou roubar, roubar. Finalmente roubou, roubou. Mas é que tá... Ô, acabou o tempo, gente. Já deu 30 segundos. Eu tava aqui buscando, passou até 10 segundos a mais. Meu amigo, agora a gente vai fazer o teste agora. Esse aqui não precisa nem entrar no Criativo pra ir lá, ó. Muito fácil de ir lá agora. Pode escolher já a minha skin, cara. Ah, Donatella. Eu espero que Donatella tenha perdido mesmo. De repente, Donatella tá enganando a gente, o pau-drin. Pau-drin. Eu falei pau-drin. Paulinho. Padrinho, tá ligado? Nosso padrinho. Me respeita e me chame de Paulinho Parker. Não, eu ia... Ô, Donatella, o que é isso? O Donatella deixou um regaço aqui. Eu tinha mais três, tá? Ah, deve, deve. Eu consegui quatro. O Donatella conseguiu dois. E o pau-drin, que é o joelho de pau-drin. Ô, louco! Gostou, né? Paulinho ladrão. Ai! Paulinho tá roubando. Não tô roubando, não. Eu sou pau. Aqui, ó. É nada. O Paulinho foi mesmo. O Paulinho pegou um monte hoje. A gente viu ele pegar aqui tudo e tal. Mas foi o Donatella que perdeu. O Donatella, o que você ia dizer sobre sua derrota? E qual skin que você não gostaria de usar? Primeiramente, eu quero falar que vocês são um pilantra. Porque nem me ensinaram como funciona isso aqui. O Paulinho deve ter jogado isso aqui dez vezes. E eu odeio vocês. É isso que eu tenho que falar. Também gosto de você, tá bom? Como é que você odeia seus amigos? Então tá bom, Donatella. Então tá bom. Então, gente, comenta aí as skin que vocês querem que o Donatella use. Porque o Donatella tá ferrado na nossa mão. Porque, tá vendo? Desafurado ainda. Perdeu e quer jogar a culpa pra gente. Fala aí, Paulinho, sua ideia. É, vamos lá. A gente lutou contra qual vilão hoje? Doente verde. Pró. Doente verde. Nossa, doente verde. Não, por exemplo, não sei lá mais nada. É isso mesmo. Então, gente, comenta aí as skin que vocês querem. Porque quem landa é vocês. Só as skin que vocês falaram no próximo Pirâmide ele usa, tá? Porque este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa muito like aí. Ainda não perdeu hoje. Ficamos em segundo. E o Paulinho ganhou. Infelizmente foi assim, né? Mas esse é o nosso placar. Não esquece de passar no canal do Doni e do Paulinho. Que vai estar na minha box e na minha descrição. E o Batumba, o faraó Homem-Aranha, voltará pra Tumba. Valeu, falou e fui. E o Batumba, o faraó Homem-Aranha, voltará pra Tumba. E o Batumba, o faraó Homem-Aranha, voltará pra Tumba. E o Batumba, o faraó Homem-Aranha, voltará pra Tumba. E o Batumba, o faraó Homem-Aranha, voltará pra Tumba. E o Batumba, o faraó Homem-Aranha, voltará pra Tumba. A CIDADE NO BRASIL